Fala, torcedor! Passando aqui pra gente falar mais uma vez sobre Grêmio, mesmo com essa cessada da chuva, né? Com a chuva que deu uma parada aí na região de Porto Alegre. A grande Porto Alegre ainda continua com muita água, alguns lugares ainda submersos, mas o futebol voltou e a gente precisa continuar falando sobre isso. Nosso trabalho, precisamos retomar, assim como o Grêmio está retomando as suas atividades, visando o restante da temporada. Eu quero contar pra vocês como foi o dia do Grêmio hoje em São Paulo, lá no CT Joaquim Grava, porque o Grêmio se representou. Portanto, segue a gente aqui, eu sou o ArrobaLeonNascimentosUnderline e esse é um vídeo apoiado pela World Car, é uma loja de carros que fica na cidade de Iguaíba. Então, pra quem aí que está na região e quiser fazer o seu negócio, comprar um carro novo, trocar de carro, entre em contato no Arroba no Instagram da World Car, vocês vão falar com o Jefferson ou com o Adriano e eles vão poder ajudar vocês nesse novo negócio, nessa retomada aí que todo mundo está buscando. Precisa trocar de carro? Deu problema? Chama eles, que eu sei que vocês vão ser muito bem atendidos. O Grêmio se representou hoje no CT Joaquim Grava. Não foram todos jogadores, eu quero explicar pra vocês como foi o foco desses treinos e quem não esteve e quais são os motivos disso. O treino foi realizado no CT Joaquim Grava, o treino do CT do Corinthians, próximo do Aeroporto Internacional de Guarulhos e a atividade foi focada nas atividades físicas, a preparação física. O Grêmio treinou de manhã às 10 horas e se representou às 15 horas e 30 minutos pra fortalecimento, recondicionar fisicamente. Os atletas participaram num circuito de corrida e velocidade com aceleração, diminuindo e acelerando, menor e maior aceleração. À tarde, os jogadores se representaram pra fazer treinos de força e musculação na academia. Aquilo que o Grêmio queria, um lugar pra poder ter autonomia e resolver fazer aquilo que é de melhor. Então, nas suas condições, o clube do Corinthians cedeu pro Grêmio o espaço e o Grêmio pode treinar tanto de manhã quanto de tarde do jeito que ele achar melhor. Olha só, alguns jogadores não foram, não se apresentaram, né? Jeromel não foi, o Mike, o André Henrique, o Christian Pavon, o Jonathan Robert e o Mila, eles estão em recuperação e eles seguem sob a orientação do Departamento Médico do Grêmio que vão ficar trabalhando numa clínica especializada em Porto Alegre. Eles não foram pra São Paulo realmente pra poder se recondicionar, melhorar, fortalecer. E quem tava próximo de uma retomada de retorno era o Pavon e o próprio Mike, né? O Jeromel não, mas o Mike. Eu acho que o Grêmio acabou acertando em manter eles. Eu queria que o Pavon voltasse, mas o Grêmio resolveu manter eles por mais um tempo aí pra poder se recuperar das suas lesões. Nem todos os atletas conseguiram se reapresentar hoje. E foi o caso do Diego Costa, que ficou pra resolver problemas familiares, ele tá com umas questões familiares pra resolver. Ele vai chegar na segunda-feira. Kahneman e Rodrigo Eli tiveram seu voo cancelado e só vão desembarcar neste sábado pela manhã em São Paulo. O Vila Sante também teve problemas particulares e ficou pra resolver as suas questões. E a previsão de chegada dele é pra segunda-feira, podendo ser antecipada dependendo dos voos, né? Que pode estar disponível. Lucas Bessos e o Felipe Carbacho desembarcam amanhã à noite. Portanto, isso mostra que os jogadores não estavam em Porto Alegre, porque eles estavam nas suas cidades e só conseguiram voos logo pra mais tarde, né? O Grêmio volta a treinar em dois turnos neste sábado no CT do Corinthians, pela manhã e à tarde. O Grêmio deve ter colocado, eu vou entrar aqui no site, o Grêmio deve ter colocado isso já no seu site, na agenda do profissional. Sim, 10 da manhã e depois às 15 horas e 30 minutos no CT, Joaquim Grava, no CT do Corinthians. Depois, no domingo, o Grêmio treina de manhã e de tarde. O jogo do Grêmio contra o Red Bull Bragantino, que estaria marcado pra este domingo, foi adiado. Então, tem essa questão aí. E depois, o outro jogo do Grêmio contra o Operário, que era pela Copa do Brasil, no dia 22, também já foi adiado. E aí, vem uma nova agenda de preparação do Grêmio. É isso, os jogadores do Grêmio que se apresentaram, os que não se apresentaram, os seus motivos. O Grêmio retomando as suas atividades. Pra vocês terem mais informações detalhadas assim, entra lá, segue a gente aqui no Instagram, que vocês vão receber todas as informações todos os dias. Beleza? Daqui a pouco eu volto. Dá o like, se inscreve. Essa moral pra nós, que a gente tá retomando também aqui no canal no YouTube. Daqui a pouco eu volto.